Fala pessoal, voltamos com mais um empréstimo semanal de Fire Force, episódio 9, a história dos bombeiros que usam fogo contra fogo. No episódio passado terminou muito legal a entrada do protagonista, ficou muito boa, e apesar de ter parecido que o protagonista explodiu a cabeça dele, eu falei que esse cara aí não devia ter morrido e ele voltou para lutar contra o protagonista. Nesse episódio a garota gato também ganhou bastante atenção, principalmente o final, muita gente vai gostar quem enxipava. Essa é a garota gato aí com o protagonista, mas a parte mais interessante foram as revelações, teve um bando de respostas para vários mistérios da obra, apesar de que ainda tem muitos mistérios a serem respondidos. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre tudo isso. E como sempre, se gostaram do vídeo, likes são muito bem-vindos, ajudam pra caramba, compartilhem o vídeo. E se inscrevam no canal quem não se inscreveu ainda para não perder nenhum vídeo e aperte aquele sininho, para receber realmente todas as impressões semanais de Fire Force. E quem puder, apoie o canal, vire membro, vou seguir vários vídeos extras semanalmente com recomendações, guias, dentre outras coisas, além de todos os vídeos do canal adiantados. E impressões semanais exclusivas, com tudo que eu estou assistindo da temporada. E o mais importante, você está apoiando mais ainda o meu trabalho. E bom, Fire Force, primeiro, fizeram uma retrospectiva no episódio passado, lá no finalzinho. No episódio passado, ficou muito legal aquela cena ali. Inclusive, a trilha sonora finalmente ajudou pra caramba. Nessa parte, é um negócio que eu venho ficando meio satisfeito com esse anime. A parte da animação é sensacional, mas a trilha sonora mais compõe a cena. Do que outra coisa, ela não ajuda a elevar a cena, ficar aquele negócio mega emocionante. Como, por exemplo, geralmente você vê isso numa linha dessa temporada. Eu citaria, por exemplo, Demon Slayer. É uma anímica trilha sonora, ajuda a elevar muito as cenas de batalha. Já em Fire Force, ela não emociona tanto assim. Não funciona tão bem, mas nessa parte aí, nossa! Aí sim, ele levou pra caramba lá. Ficou um negócio que não tinha como ignorar. E ajudou a emocionar mais na cena. Queria que tivesse mais, inclusive, no anime, nessa luta, inclusive, desse episódio. Vale a pena comentar sobre isso também. E, bom, tem a retrospectiva, só que não é bem uma retrospectiva certinho. Porque tem uma emenda lá, de um flashback. A gente volta e tem mais detalhes sobre a coisa toda. Porque, por exemplo, a Tamaki admira esse cara aí. Admira, na verdade, o batalhão dela. Aqueles três do batalhão dela. Gostavam dos três e tal, principalmente. Desse cara aí, não teve essa decepção. E com o cara, o cara ia matar ela. Pra deixar ela como culpada e tal. Negócio todo. Aí chega o protagonista pra salvá-la a ela. E aí continua a partida aí. Um outro volta. Eu falei que ele ia voltar. Falei que ele tinha morrido da resistência desse povo aí. É completamente absurdo, inclusive. O pessoal teorizou que a resistência deles vem por causa dos poderes. Como eles têm que trabalhar com fogo no corpo e tal. O tempo inteiro, a pele deles tem que ser muito mais resistente que o normal. Sim, faz sentido até. Eles têm, naturalmente, quem adquirem esses poderes de fogo. Ganhar, naturalmente, uma resistência muito maior no corpo. Talvez super força também. O problema é que o autor nunca cita isso. Ô Marco, mas é óbvio. Não, não é óbvio. Porque shounens têm exageros. Isso é uma coisa totalmente normal. Então humanos em shounens, às vezes, conseguem fazer coisas completamente absurdas. É um negócio que você já leva e tal como normal. Porque a maioria dos autores não se dá o trabalho de explicar isso. Tem e pronto. Eles elevam a força de alguém. Ou reduzem. A gosto. Alguém mais resistente ou menos resistente. A gosto também. Ele aumenta ou diminui isso conforme a luta. A maioria dos autores não liga muito pra esse ponto. Ele já considera que não tá fazendo um shounen e tal de batalha. Ele não vai levar o negócio a física e tal, regras, no mundo real. Em consideração, ele vai fazer o negócio pra ficar legal. Ele não pode dizer que eu fico sem processo feliz com isso, mas eu já aceitei isso. Na maioria dos shounens. Só que no caso de Fire Force, faria até sentido. Ele colocava uma explicação por causa dos poderes de fogo deles. Eles ganham uma habilidade, no caso de força e tal, resistência. Um pouco maior que o normal. Na verdade, a resistência teria que ser muito maior que o normal. Resistência interna só não seria da pele. Porque aquele cara, esse cara aí, ele basicamente devia ter explodido a cabeça dele quando o protagonista acertou ele ali. Mas não, ele levantou de boa e tal. E os dois se massacraram ali. Ambos, na verdade. Parece ter uma resistência bem maior que o normal. Mas é desse cara aí, impressionante. A cabeça dele era pra ter explodido no meio do episódio. Mas é engraçado que ele resiste a tudo isso. Mas no final, acontece aquilo com ele. Eu vou comentar melhor sobre isso mais à frente. Mas não tem como não ficar admirado com o que aconteceu com ele no final de novo, o protagonista. Fez aquilo com ele e caramba, o cara voltou lá. Tudo bem que ele ficou pelo menos mal dessa vez, mas ainda assim. Bom, vamos lá. Seguindo. Os dois começam a lutar lá. E aí a luta é bem animada e tal. Não tem nada super emocionante. A parte da emoção mesmo, vai vir. Depois, tem um intervalo, na verdade, na luta que aconteceu ali. Os dois estão se pegando ali. Ok, soa meio errado. Mas eles estão lá tentando se matar. Ficou melhor, com certeza. E aí, acontece isso. Isso aí é meu... Bom, eu não tenho nada contra a fanservice. Já devo ter notado lá nos meus vídeos. Mas no meio da luta, não. Nem é tanto fanservice o problema. O problema ali é a comédia. Comédia no meio da luta. Não. Não. Não faz isso. Tá emocionante. Tá tenso. Deixa mais tenso. E aí encerra a luta. E depois que ficar calminho o clima, bota a comédia. Eu não me importo. Se for num clima que bate com a comédia. Mas não pega. No meio de uma luta tensa. E bota um alívio cômico ali. Não. Basicamente não funciona comigo. Eu fico meio... Pô, como assim? Quebra toda a minha imersão no negócio. Mas beleza. Aconteceu isso. O protagonista foi lá e caiu em cima da Tamaki. E aí ele levou, inclusive, a saia dela quando voltou. É pra você rir. Não tem como. Aquela síndrome lá dela do fanservice apareceu. E não só isso. O cara joga fogo lá e queima toda a roupa dela. Na verdade, no mangá ficou meio diferente isso. Eu chequei lá pra ver as diferenças depois. O episódio foi bem parecido até o final. Onde eles cortaram uma cena enorme. Eu vou falar aqui mais à frente. Não vou dar grandes spoilers sobre ela. Mas vou dar uma noção do que que eles cortaram. Mas de qualquer forma. Essa cena aí, por exemplo, das roupas. No mangá, ela fica só com a roupa de baixo. No caso do Tian lá. A gente dá a roupa de baixo. E no caso aí, eles deixaram a roupa de cima ainda. Deixaram um pedacinho e tal. Ficou... Eu achei que ficou melhor assim. Parece uma mulher gato, realmente. Não sei se é uma referência. Aí ela mais me lembrou. Na verdade, aquela mulher gato. Com uma roupa mais sexy e tal. Mas sem aparecer realmente as roupas de baixo. Em comparação à versão do mangá. Mas se quem quiser checar depois. Eu vou deixar os capítulos aí. O número dos capítulos. Pode dar uma olhada lá. Mas é basicamente a mesma coisa. Só as roupas dela. Que ficam diferentes. Queima toda a roupa de cima. E coincidentemente deixa toda a roupa de baixo. O que é meio bizarro. Porque a roupa de baixo é resistente a fogo. A roupa de cima que deve ser resistente a fogo. Bom, seguindo aí. Ele caiu em cima dela de novo ali. Quando jogaram fogo. E beijou ela. Teve um negócio duplo ali. Ela fica toda curada lá. Mas depois finalmente volta. A seriedade da coisa toda. Depois desse alívio cômico no meio. Ela vai lá e fala com ele. Vai pras costas dele. Essa parte. Eu achei que ficou legal. E uma das coisas que eu gostei aí. É que o protagonista pensou na coisa toda. Ele pensou numa estratégia lá. Qual era a vantagem dele. Pra tentar derrotar aquele cara. Não é só aquele protagonista burrão. Que vai lá gritando e tal. Correndo pro seu nome inimigo. Isso eu gostei. E bom, seguiram basicamente o mangá. Apesar de que eles de novo deram um incrementado na luta. Quase toda a luta em Fire Force. É meio incrementada em comparação ao original. E essa ainda não foi diferente. Incrementaram lá. E o protagonista consegue de novo. Acertar a cabeça do cara. E enterrar ele ali. Só que aí de novo. O cara sobreviveu. Ele ficou bem mal. Pelo menos dessa vez. Mas caramba. A cabeça dele é muito resistente. O crânio resistente. Pra ser mais preciso. E bom, os poderes dele eram bem simples. Na verdade. Tinha a ver com os punhos dele. Ele aparentemente botava os punhos dele. Uma combustão lá quase. E acertava socos. Com esses punhos lá. E tinha um efeito muito forte. Era basicamente como um super soco. Que queimava ainda por cima. Pelo menos foi a impressão que deu. E boa luta foi legal. Só faltou como sempre. Uma trilha sonora mais impactante ali. A trilha sonora compõe a cena. Mas não chega a emocionar e levar mais ainda. E bom, de qualquer forma. Eu pensei que o cara ia voltar lá. E o protagonista ia ter uma outra luta contra ele. Lá pra finalizar. O cara tá se preparando pra usar aquela técnica lá. Que aparentemente destrói o corpo dele. No processo. E aí aparece esse cara aí. Pra bloquear ele lá. E congela. Ele. O melhor amigo dele. Que aparentemente. É uma boa pessoa. Aquele outro também. Que apareceu. Eles não parecem estar mancomunados. Com esse cara. Que pelo que explicaram ali. Ele explicou na verdade. É de uma seita. Os evangelistas que parecem uma seita de fanáticos. Esse aí com certeza. Parecia um fanático. Mas bom, o objetivo deles. Não ficou 100% claro. Pode ser um negócio maior por trás e tal. Mas pelo que esse cara falou. Eles querem transformar o máximo de pessoas possível. Inclusive estão fazendo experimentos com crianças lá. Usando aqueles negócios nas crianças. Pra transformar elas. E ver se alguma delas. Tem essa chama aí. Que o protagonista. Apresentou uma chama especial. Aparentemente. Que ele tem. Deve explicar mais sobre ela. Eu creio. Mais a frente na história. Mas é um mistério a mais aí. O que exatamente? Essa chama especial. Que dizem ser a chama original. Algo parecido com isso. Eles estão em busca disso. Esses evangelistas também. Mas ao mesmo tempo. Querem transformar a terra. Em um novo sol. Ou querem pelo menos. Refazer a civilização. Os sols escolhidos. Vão ficar presentes na terra. O resto vai morrer. E tal. E ser transformado. Naquelas criaturas lá. Bom, aparentemente. Eles sabem muito mais. Do que o cara falou ali. Tem vários mistérios sobre eles. Inclusive apareceram mais deles aí. Esses dois aí que mataram. Esse finalmente conseguiram matar ele. Porque ninguém conseguia. O protagonista devia ter. Nossa. Destruído a cabeça dele ali. Mas ele voltou. Mas é isso aí. Ele não resistiu. O poder daquela ali. Que aparentemente estava com uma flecha de fogo. Algo parecido. Aquilo ali conseguiu. Matar ele. Atravessou o peito dele. Lá fez um buraco. No peito dele. Então quem detestava o cara. Ele morreu pelo menos. Mas não foi de uma forma bom. Os vilões mataram ele. Nem foram os mocinhos. E acabaram matando ele. E não foi só isso aparentemente. Esse pessoal aí dessa seita. Foi o responsável lá. Por aquele incidente. Que aconteceu com a mãe. O irmão do protagonista. É o que ele está buscando há um tempão. Finalmente. Ele tem uma linha lá. Para correr atrás. Não está explicado. Obviamente. Tudo certinho lá. O que aconteceu. Mas tem dicas lá. Que deve ter sido. Esse pessoal que fez aquilo. E também aquele negócio da igreja lá. Aparentemente foi essa seita também. Que botou fogo lá naquele negócio da igreja. Do pessoal. Da igreja. Então esse pessoal explicou muito. Dos mistérios da história. Acabaram de ter dicas. Do que pode ter acontecido. Eu digo dicas. Porque pode ter um plot twist. Na verdade. Não ser exatamente. O que parece. A gente vai ter que esperar para ver. Mas teve um bando de coisas interessantes. Esse negócio da chama. Principalmente. Do protagonista. Um mistério interessante. O que exatamente é essa chama. O que ela faz de diferente. De uma chama normal. Aparentemente é um negócio muito raro. Que poucas pessoas tem. E bom. Seguindo aí. Continua. O episódio não acabou ainda. O pessoal daquela seita. Quer matar quem sobrou ali no armazém. Esse cara inclusive perde o braço dele. No processo. Eles bolam uma estratégia lá. Para encurralar eles. Foi inteligente realmente o uso da fumaça. Eles não tem o que fazer. Se não puderem ver nada lá dentro. E essa aí. Não esperava por isso. Finalmente teve uma utilidade no episódio. Estava ficando com pena dela. Porque ela basicamente. Só ia servir lá como vítima. Para ser salva. E também com um pouco de fanservice no meio. Mas não. Deram uma utilidade real para ela. Pelo menos no final. Aquele rabo dela. Realmente alonga para caramba. O fogo dela. Eu nunca vi na verdade. Um fogo tão longe quanto o dela. E bom. O cara do gelo. A usabilidade dele. Em conjunto lá com a garota gata. E os inimigos não tem o que fazer. E acabam fugindo. Eles estão empurralados lá. Não conseguem ver nada no armazém. Não tem como atacar eles. Então não tem realmente muito o que fazer. Eles vão embora. E acaba o episódio. Quer dizer. Não acaba. Tem o pós-crédito depois. A garota gata. Inclusive é avisada lá. Que ela foi enganada. Tudo bem. Mas ela podia ter contado aos superiores dela. O que estava acontecendo ali. Ela preferiu confiar totalmente naquele cara. E não fala nada. E era meio suspeito. Realmente. O que ele estava fazendo. Então ela vai receber. Obviamente. Uma punição. E a punição dela. É a suspensão daquele batalhão. E ela foi temporariamente. Pelo menos. Para o esquadrão. E o protagonista. Tinha dica já na opening. Aparecia muito ela. Então seria estranho. Porque aparecia todo o batalhão do protagonista. E ela de extra. Então por que colocariam ela. Se ela não fosse realmente entrar. Para o batalhão do protagonista. Isso eu achei bem legal. E aparece lá no final. Ela quem chipava. Falando com o protagonista. Deve ter adorado isso. Agora estou no mesmo batalhão. E está descarado. Que ela se apaixonou pelo protagonista. Aquela parte do telefone lá. Ela está meio que sundéria ainda. Mas deixa bem óbvio. Que ela ia realmente dar. Ficou para você. E tal. Eu dou o telefone. Aí o protagonista fala. Que na verdade. É para o Juggernaut. Para aquele amigo dele. E ela fica furiosa. E não quer dar. Então está descarado. Ela que vai ter comédia romântica. Entre os dois. A partir de agora. Então quem chipava os dois. Deve ter ficado muito feliz. Com esse encerramento. Depois dos créditos. E se você não viu. Depois dos créditos. Você perdeu essa parte. Essa parte aí. Pareceu uma zoeira da produção. Por quê? Porque eles comentam lá. Que o Arthur se perdeu. Enquanto procurava pelo vilão. Só que como ele se perdeu. E foi parar no deserto. Eles comentam lá. Inclusive botaram um grupo de buscas. Alguma coisa. Atrás dele. Mas essa cena aí. Lembra muito dos filmes de Star Wars. Pareceu tirada de lá. Inclusive a roupa. Desse cara aí. Que se diz um cavaleiro. E parece muito com o Jedi. Por causa da espada dele. Lembra muito. Uma espada Jedi. Ele está com uma roupa. Igualzinha de um Jedi. Reparem aí. Então pareceu uma zoeira da produção. Ele fazer uma referência. A Star Wars. Para aproveitá-la daquele negócio. Dele se perdeu. Pode até ser algo mais sério. Mas para mim pelo menos. Pareceu uma baita de uma zoeira. Ele se perdeu. E foi parar num deserto lá. E está com uma roupa de Jedi. E bom. A cena que eles cortaram. Foi essa aí. No caso aparece. No meio daquele negócio. No armazém lá. Ao mesmo tempo. O cara fala pelo rádio lá. No caso com o esquadrão dele. E apareceu uma criatura gigante lá. No esquadrão. Está aparecendo na verdade. Para todos os esquadrões. Foi a impressão que deu. Apareceu várias daquelas criaturas. Deve ter alguma relação. Com esses evangelistas aí. No caso. Botaram aquilo lá. Para bloquear os esquadrões. Ou algo parecido. Eu não sei exatamente. Mas cortaram essa parte. É esperar para ver. O que eles vão fazer. Se vão acrescentar isso aí depois. Ou não. O negócio que eles acharam. Meio relevante. E cortaram mesmo. Por causa disso. Mas em geral. Espero que essa garota. Fique mais útil. A partir de agora. Tudo bem nesse combate aí. Era um cara que ela gostava muito. Então aparentemente. Estava apaixonada por ele. Então ela não conseguia lutar contra ele. Porque tinha muito respeito por ele. E tudo mais. É como se fosse o mestre dela. É compreensível. Mas eu espero que a partir de agora. Ela se mostre bem mais útil nos combates. Consiga fazer uns negócios legais. Ou se não é tão forte assim. Vá ficando mais forte. Ao longo do tempo. Que o autor. Deu uma atenção maior a ela. Do que ser só a garota fancesto na história. Seja uma heroína poderosa. Também pode ser o fancesto dela. Não tem problema. Mas que seja uma personagem poderosa também. Que faça alguma coisa de verdade na história. Eu pelo menos. Estou aguardando por isso. Mas eu continuo achando impressionante. Como esse anime não para todo episódio. Acontece alguma coisa impactante. Tem ação bem animada. Ainda por cima. E esse episódio foi o ápice disso. Um bando de revelações. Ação. Teve de tudo. Nesse episódio. E agora com esses dois juntos aí. Deve ficar mais divertido ainda de assistir. E é isso. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo. Dê o like. Compartilhem. Se inscreva no canal. Quem não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.